Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará Falha, falha e falhará Olá jovens, mais uma octofeira do comunismo brasileiro, e hoje eu acredito que estamos diante de um balde de gimo, tá? Eu acho que vai ser gimo, eu acho que vai ser gimo para um caralho, né? Mas quem sabe eu estou errado. Aí entra o disclaimer, ele não estava errado. Entra a voz do narrador em off. Ele não estava errado. Bem provável que eu não esteja errado, por quê? Porque hoje nós temos o vídeo Juche, a ideologia por trás do isolamento da Coreia do Norte. É assim, né gente? Quando você lê o título do vídeo, você já fica com a impressão de que vai ser tenso. Sabe? Você já fica com a impressão de que o rolê vai ser tenso, né? Por quê? Porque quando já está falando, está vendo assim, do isolamento, né? A Coreia é um país muito fechado. A Coreia é um país muito isolado. Daqui a pouco entra autocracia, daqui a pouco entra totalitarismo, daqui a pouco entra ferradura, enfim. Não acredito que eu vou estar errado nessa. Não quiseram brincar com os outros países no recreio. O que explica o isolamento da Coreia do Norte? O desconhecimento ocidental sobre o que é isolamento. Olha que legal, gente. Como que um país... Eu assim, eu já vou começar a reagir, né? Como que um país que tem representação diplomática em vários lugares do mundo e várias representações diplomáticas dentro do seu país é um país isolado? Sabe? Dois segundos. Dois segundos de vídeo. Eu me questiono sobre o conceito de isolamento. Sabe? Quem torna a Coreia um país verdadeiramente isolado é a própria Coreia? A Coreia é uma nação fechada a estrangeiros? Não. A Coreia é uma nação fechada diplomaticamente? Não. Mas a Coreia é uma nação bloqueada. Ah, então tem um bloqueio. Tem. Tem um bloqueio. Esse bloqueio dura sete décadas. Né? Ah, e é difícil o turismo pra lá. Depende de onde você mora, né? Porque a China, que faz fronteira contigo com a Coreia, manda milhões. Milhões no plural, tá? Por ano. De turistas para a Coreia. Sabe pra onde que é tão difícil o turismo pra Coreia? Pra Maurício. Pra Papua-Nova Guiné. Tá? Né? O turismo Brasil Comores. Também é super pequeno. Por que será? Né? Enfim. A real é que a Coreia não é nenhum país que tenha fronteiras fechadas, cara. É um país que tem uma comunidade diplomática residente estrangeiro. Né? Ah, mas tá... Ah, mas é porque ainda tá em guerra, né? Vocês estão ligados que ainda tá em guerra, né? Armistício não é fim de guerra. Né? Desde o momento do armistício, a Coreia declarou guerra a quantos países? Absolutamente nenhum. Em compensação, a Coreia se solidarizou, mandou obra de arte, mandou missão de estudo. Pra quantos? Né? Olha que loucura. Você passeia por Angola, você passeia por Moçambique, você vê esculturas dadas da Coreia. Mas é um país extremamente isolado. Né? Isolado. Se a gente fosse voltar no tempo e fosse fazer um apanhado histórico da Coreia, né? Voltasse lá atrás, no reino de Kuriou, né? Voltasse lá no século XII, voltasse ainda antes, né? Lá no século IX, voltasse, né? Ainda mais atrás, na bacia do Choson. E fosse ver, a gente notaria que a Coreia, que é um país pequeno, que é uma península, que é um país minúsculo, ele tá encrustado com a China pra baixo, com a Mongólia aqui do lado e a Rússia aqui no canto. E atravessando o mar tem o Japão, tá? Então, a Coreia é um país pequeno, que sempre foi cercado de nações, impérios muito maiores do que ele. Isso fez com que a Coreia necessariamente fosse um país tradicionalmente fechado? Não. Olha que irônico, né? A Coreia mantinha relações com esses países, com esses impérios, né? E fazia uma política pendular. Ora se aproximava mais de um, ora se aproximava mais do outro, ora se aproximava mais do terceiro. Porém, de fato, a Coreia durante um tempo se fechou. E aí se fechou de verdade. Não se fechou como agora se finge que a Coreia fechou. Durante um tempo a Coreia foi fechada de verdade. Em que sentido? Ela resolveu fechar para estrangeiros. Por quê? Porque os estrangeiros estavam fazendo uma pequena coisa chamada colonialismo. Tá? E aí, gente, depois que os Estados Unidos abriu o Japão à força. Depois que a França, a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos e todas as outras potências reduziram a Índia e a China ao colonialismo. Reduziram o Vietnã, o Laos e o Cambódia ao colonialismo. Reduziram a Tailândia. Reduziram, enfim, a Ásia inteira ao colonialismo. A Coreia tentou se fechar. Até que ela foi estuprada pelo Japão. Japão este. Que aprendeu a sua lição com os ocidentais. E conseguiu a proeza de se tornar pior do que os seus mestres. Tá? Prometo que um dia eu vou falar de fascismo japonês aqui. Eu quero reagir mais pra frente ao ouvido do Baka. Do Baka Gaijin falando sobre o Japão. Porque aí eu quero voltar lá atrás e eu quero falar de fascismo no Japão. Que eu acho que é importante. Tá? Então assim, apesar disso, né? A Coreia, que foi estuprada pelo Japão, né? Vai paulatinamente lutando pela sua independência. O que a Coreia aprende com isso? A Coreia aprende uma pequena coisa chamada soberania. Soberania, gente. Soberania não é isolamento. Tá? Se a Coreia fosse isolada, ela teria zonas comerciais de parceria. Onde, por exemplo, ela desenvolve em parceria com o Egito. Tecnologia de celular. Olha onde que tá o Egito. Olha onde que tá a Coreia. A Coreia seria visitada por 3 a 5 milhões de turistas chineses se ela fosse um país isolado e fechado. Sabe? É difícil. É difícil. Né? É... Mas aí, cara, a gente tem que pensar também o que que significa a ideia de soberania por trás. Vamos deixar o vídeo caminhar mais um pouco, porque eu tô com 10 minutos falando e tem 2 segundos de vídeo. Né? Mas é só porque eu fico puto, tá? 2 segundos. Eu fico puto. O país que costuma ganhar as manchetes por seus testes nucleares é uma das sociedades mais fechadas do mundo. Por trás disso, está uma doutrina posta em prática pela família Kim, que comanda o país desde a fundação. Mentira número 2. Né? É... As sociedades mais fechadas do mundo. Com base em quê? Né? Com base em quê? Né? E a família Kim comanda o país desde a sua fundação. Primeiro, gente... Coreia não foi fundada em 1955, não, tá? Não foi fundada em 50, não. Né? Nós estamos entrando no Instituto Datacu de Pesquisas aqui. Um beijo para os nossos queridos colegas japoneses do Tirei do Cú. Né? Porque puta que o pariu, meu irmão. Né? Me ajuda aí, né? A Coreia é uma das nações mais embargadas do mundo. Uma das nações mais bloqueadas do mundo. Né? Mas enfim, quando é uma rede de televisão de uma monarquia britânica, aí pode. Aí ninguém tem esta rede, este perfil social é controlado pela monarquia britânica. Vocês já viram isso numa rede social? Não tem. Né? Rede controlada pelo Estado coreano. Rede controlada pelo Estado russo. Quisera muito que fosse. Né? Quisera eu receber o Kim Jong-pix. Não recebemos. Né? Mas é foda. A BBC pode falar o que ela quiser. Inclusive eu vou contar um segredo pra vocês, pra BBC. Que eu não sei se todo mundo sabe. A BBC só não pode falar groselha dentro do Reino Unido. Não é nem dentro da Comum Elf, é dentro do Reino Unido. Tá? As leis de mídia que falam que a BBC não pode veicular achismos e bobagens e mentiras, só valem dentro do Reino Unido. Não vale pros braços estrangeiros da BBC. Então os braços estrangeiros da BBC podem espalhar a propaganda que for, porque convenientemente a lei deles não pega. Né? Mas aí eles falam que eles têm muita accountability. Muita democratic accountability. Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo conto em três pontos o que levou a Coreia do Norte. Olha a música, tá? Olha a música. Olha a música de tensão. Olha a moça toda de preto. Olha o clima soturno. Detalhes tão pequenos de nós dois. Norte a virar párea internacional. Antes, vou dar uma dimensão... A virar párea internacional. A virar párea internacional. A maquiagem escura, né? A moça toda de preto. Um tom muito taciturno. Gente, tem uma cortina de velório. Tá? E o Buu atrasa o fantasma do comunismo. Desse isolamento. Menos de 30 países têm embaixadas ou escritórios comerciais na capital norte-coreana. Menos de 30 países têm embaixadas ou escritórios comerciais na capital norte-coreana. Gente, vocês já viram alguém falar que Cabo Verde é um país isolado? Tá? Vocês já ouviram alguém falar que Cabo Verde é uma das sociedades mais isoladas do mundo? Quando eu estive em Cabo Verde em 2009, Cabo Verde tinha 13 embaixadas ou escritórios de outros países. Alguém na mídia, em algum momento, fala que Cabo Verde é um dos países mais isolados do mundo. Não. Não chegam a 25 os países que reconhecem Taiwan. Alguém fala que Taiwan é um dos países mais isolados do mundo? Não, porque não é nenhum país. Mas assim, quem reconhece? Fala. Não fala. Você entende? Então assim, olha o que os caras pegam, velho. Os caras estão pegando número de embaixada residente pra falar alguma loucura, cara. E você me desculpa, velho. 30 é coisa pra caralho. Tá? Meu Deus. Pyongyang, alvo de sanções internacionais, é um dos países com o menor fluxo de importações e exportações do planeta. É um dos países com um dos menores fluxos de importações e exportações do planeta. Por que quer? Por que tá afim? Por que optou por isso? Por que será? Ah, porque tem um embargo comercial e financeiro feito pelos Estados Unidos que vocês, britânicos, ajudam. Olha que loucura. Então não é porque ela quer. Você entende? Que se a Coreia virasse e falasse assim, eu não quero manter relações com ninguém. Eu quero ser um etnoestado maluco. Aí, cara, beleza. Você pode virar e falar assim, é um dos países mais isolados do mundo. Tá? A Ilha Sentinela, na Índia, é um dos lugares mais isolados do mundo. Por quê? Porque eles matam quem chega lá. Tá? A Coreia do Norte, não. A Coreia do Norte é um dos lugares mais perseguidos do planeta. Tá? Me ajuda a te ajudar aí, BBC. Né? Não bastasse... Né? Não bastasse a música soturna, o castelo fantasma do Mário, pra falar bobagem, pra falar merda. Né? Aí agora a gente vai esquecer, ué. Vamos esquecer. Não existe. Bloqueio. Não existe nada. Aí, gente, tem um outro detalhe, né? Nas zonas econômicas mistas, todo mundo que quer vai e faz negócio. E aí? Que país isolado é esse que convida as pessoas pra irem lá e ainda dá benesses, né? O auge do isolamento internacional foi durante a pandemia, quando a Coreia do Norte fechou totalmente, por dois anos, as fronteiras marítimas e também as terrestres com a China. Ô bicho, vamos pensar aqui. Começa uma pandemia global. A pandemia global começou no Paraguai? Não. Não. A pandemia global começou na China. Qual é o local com maior afluxo de pessoas para a Coreia do Norte? A China. Por que será? Por que será? Que a Coreia fecha a sua fronteira? Talvez porque um país que tenha recursos escassos por ser embargado há sete décadas pelo mundo inteiro, salvo raríssimas exceções, tenha mais chance de não se contaminar? Será? Será que é isso? Ô bicho, é muita desonestidade, cara. É muita desonestidade. Né? É muita desonestidade. E quem tentasse sair ou entrar era parado a tiros. Gente, deixa eu te contar um negócio. Quando você vai nos Estados Unidos, tenta cruzar a fronteira no Arizona e me conta se quem tenta entrar é parado como. Como que... O que que você é? Tá? Eu vou pegar um barco e vou ir pra Itália. Me conta como que os Carabinieri vão me receber. Vão me receber com um mascarpone, um primitivo da Pula e o cu. Ô bicho. Me ajuda aqui, cara. Você acha que você vai cruzar a fronteira dos Estados Unidos e vai ser recebido com um sanduíche de frango do Popeyes? O país também recusou ofertas de vacinas contra a Covid feitas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E nenhum dos líderes da dinastia Kim recua da ambição de virar uma potência nuclear e nem do estilo obsessivo de culto à personalidade. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Bicho, quem aqui já leu algum, qualquer texto escrito pelos próprios coreanos Vai ver que a última coisa que você tem ali, cara É culto à personalidade Mas vamos continuar, né? Mas aí o que você vê? Você vê a Radio Free Asia no Ocidente Falando que os caras matam com um tiro de míssil Que o cara manda esculpir montanha Que o cara ganhou a copa Que não sei o que E assim, 13 dias de velório à rainha, né, BBC? Vamos falar de culto à personalidade aqui? Os mesmos parentes matam 7 vezes cada um Quatro rostos de escravagista numa pedra Que não era uma pedra Era uma montanha sagrada para vários povos originários Que foi dinamitada para esculpir rosto de escravagista 13 dias de velório oficial Para a rainha Mas quem tem culto de personalidade é sempre os outros Né? Os outros sempre têm culto de personalidade Né? Mas, meu Deus, cara Eu vou te falar Eu esperava pouco Mas, puta merda Tá? Eu tô impressionado Tá? Eu achei que tinha tudo para ser muito ruim Minha expectativa era muito baixa Mas, ó Parabéns, viu? Parabéns Porque desde o rolê da cortina de caixão A música de fantasminha Bagulho tá especial Tá? E como isso começou? Vamos ao revisionismo E como isso começou? Vamos à história A República Popular Democrática da Coreia Foi fundada em 1948 Em meio ao caos instalado na região Após a derrota do Japão Na Segunda Guerra Mundial Em meio ao caos instalado na região Por causa da derrota do Japão Cê se entende Que eles simplesmente Pularam O colonialismo japonês inteiro Pularam Tá? Pularam Tá? Caos Teve um caos ali na região O que aconteceu antes? Ah, melhor não dizer Mas o que aconteceu depois? Mas cês meio que pegaram Os prisioneiros de guerra Do Império Japonês E dentre eles cês pegaram Os prisioneiros de classe 1 Que eram julgados Por crimes contra a humanidade E perdoaram Todos eles E refizeram O Japão Sobre um falso Sistema democrático Controlado por fora Onde esses prisioneiros De classe 1 Se tornaram Se tornaram o partido Reinante No Japão E vocês ajudaram A perseguir O partido comunista Japoneso Inclusive com o assassinato De seus líderes Sonhos, João Sonhos Aqui é a BBC, João A gente trabalha com sonhos Até então A península coreana Tinha passado 40 anos Sob controle dos japoneses Mas com o fim da guerra Estados Unidos E União Soviética Vencedores do conflito Ocuparam militarmente A península E começaram a exercer Sua influência E começar Ocuparam militarmente A península E começaram a exercer A sua influência As coisas Não foram bem Assim não Tá Vocês estão esquecendo De um outro Pequeno detalhe Tá Que é a luta Intestina Do povo Coreano Tá Contra O colonialismo Japonês Vocês estão esquecendo Dos bombardeios Dos Estados Unidos Vocês estão esquecendo Do fato Dessa parte Aqui Deixa eu ver Aqui Onde a Coreia Pega aqui em cima Junto com os Manchu De ter Muito chinês Lutando na Coreia E muito coreano Lutando na China Porra Meu Deus Do céu O primeiro no sul E o segundo no norte A península da Coreia Acabou dividida Os soviéticos Reconheceram A República Popular Democrática Da Coreia Como um governo Comunista Liderado por Kim Il-sung O primeiro Grande líder Norte-coreano Kim Il-sung Kim Il-sung Que começou Este homem Este homem Começa a lutar Pela independência Do seu país Com 12 anos De idade Por quê? Porque Familiares dele Que eram Nacionalistas Coreanos Foram brutalmente Foram brutalmente Profisadas Como Prostitutas Prostitutas Três anos De guerra Que aprofundaram As divisões regionais Não aprofundaram As divisões regionais Não O sul Como escrava sexual Isso Como prostituta Não Como escrava sexual Você está corretíssimo Eram usados Como escravos sexuais Eram forçadas A escravidão sexual Gente As tensões Entre o norte E o sul Começam a escalonar A partir do sul Sul Colaboracionista Com os Estados Unidos Aonde depois Vão ser colocados Vários títeres Onde vão ser colocados Depois Vários bonecão De posto Vários cones Do imperialismo Tanto que É só você ver Um pouco de cinema Sul-coreano Pra você ver Que beleza De sociedade Que é o sul Inclusive Quando o norte Começa a descer É recebido Em Seul Como heróis São recebidos Em Seul Como heróis O que a profunda Divisão regional Criada Chama Imperialismo Chama imperialismo A guerra da Coreia É considerada Por muitos Historiadores Como o primeiro Confronto armado Da guerra fria Como a chamada Disputa pelo controle Global Travada Entre americanos E soviéticos James Haw A guerra da Coreia Fomentada Pelos Estados Unidos E os seus Aliados Visava Criar Uma Ponte De ataque Contra A China A própria Coreia E a União Soviética Enquanto Desesperadamente Se colocavam De volta Os fascistas Japoneses No poder Ex-diplomata Britânico Ex-diplomata Ex-diplomata Ataques Dos Estados Unidos Durante a guerra São até hoje Lembrados E seguem sendo usados Pelo governo Norte-coreano Como propaganda Seguem sendo usados Pelo governo Norte-coreano Como propaganda Os Estados Unidos Jogaram mais Bombas na Coreia Do que bombas Foram jogadas Na Segunda Guerra Mundial Inteira Nós Tivemos Um morticínio De Milhões De pessoas Chega Num ponto Que os Estadunidenses Não tem mais Alvos A atirar Na Coreia Porque eles Já tinham Destruído Tudo Então eles Começam A atirar Em barragem Para ver Vila Sendo afogada Eles começam A atirar Em cima Da vila Ele começa A atirar Em pessoa Que está Correndo Eles começam A atirar Em floresta Para ver Pegar fogo Só isso Agora Fale O bicho É assim Cara Como Que a pessoa Consegue Falar Um trendês Gravar Um trendês Sabe Como Que dorme A noite Velho Como Que dorme A noite Velho É Assustador Velho É assustador Para alimentar Para alimentar O sentimento Anti-americano Tecnicamente Coreia do Sul E do Norte Ainda estão em guerra Isso porque houve Um armistício Em 1950 Tecnicamente não Minha amiga Tecnicamente não Você tem Arsenais E arsenais Apontados Contra a sua Cabeça Isso não é Tecnicamente Não Meu amor Uai Uai Meu amigo Me ajuda Aqui Porra Aí É É Tecnicamente Porra Isso não é Tecnicamente Não Cara Os caras Escrevem Que nem Dói Velho Os caras Fazem o Roteiro Disso Manda Pra Inglaterra E fala Tá com Propagando Bastante Tá Mentiroso Bastante Tá Sim Mas Lembra De avisar A moça Que se Ela quiser Pagar Os Boletos Dela Ela tem Que fazer Uma voz Triste Tá Não Esquece De avisar A moça Não Que ela Não Pode Sorrir Que ela Tem que Fazer Uma voz Triste Taciturna Tá Diz Pro cara Que toca O tecladinho Que eu quero Mário No castelo Fantasma Mete Uma cortina De caixão Atrás Tá Se puder Chorar É melhor Compre um giz Japonês Tá Compre um giz Japonês 53 Mas nunca Um acordo De paz Até hoje O clima Entre os vizinhos É de tensão Permanente E o isolamento Como surgiu Bom É uma combinação De fatores A começar Albingo 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 E o isolamento Que não existe Mas foi impingido Por nós Como começou Começou Com a gente Culpando os outros De forma maluca Vamos culpar os outros Vamos culpar os outros Como começou O isolamento Que nós criamos A partir da guerra Que nós criamos Vamos lembrar gente Que o Nosso querido Winston Churchill Mandou Se eu não me engano 800 ou 850 mil Tropas britânicas Para a guerra da Coreia Tá Vamos lembrar aqui BBC Que o sangue Dos cidadãos coreanos Do norte E do sul Foi derramado Por você Tá BBC Nós não esquecemos Disso aqui não Nós não esquecemos Disso aqui não Meu amigo Tá Vamos nos lembrar disso Mas como Como começou Isso que nós causamos Por culpa deles É óbvio Pelo governo totalitário A família Kim Começando pelo avô Kim Il-sung Indo até o atual líder Kim Jong-un Tem status semelhante Ao de deuses E controla com mão de ferro Gente O sistema democrático Coreano É infinitamente mais Participativo Popular e plural Do que o sistema democrático britânico Do que o sistema democrático britânico BBC Deixa eu te contar um segredo Você sabia que existe No seu país Um bagulho chamado Câmera dos lordes Tá Câmera dos lordes O sistema democrático Da democracia burguesa Da democracia Constitucional britânica Tem uma Câmera dos lordes Tem mais partidos No sistema partidário Coreano Do que tem nos Estados Unidos O Kim Jong-un Acumula menos cargos Do que o Biden O Kim Jong-un Acumula menos cargos Do que o Biden E controla com mão de ferro A vida da população Exigindo obediência E lealdade ao regime Reprimindo duramente Os dissidentes Impedindo a livre saída Do país E restringindo fortemente O acesso a informações Restringe tanto O acesso a informações Que tem Trinta Embaixadas estrangeiras Tá Trinta embaixadas estrangeiras Essa é a restrição Ao acesso a informação Trinta embaixadas estrangeiras Milhões De Pessoas entrando E saindo por ano Agora Sabe por que a Coreia Não tem dinheiro? Por quê? Porque ela é bloqueada Ela é uma nação pobre Tá Quantos por cento do Brasil Viaja pro exterior Todo ano, gente? Tá Eu adoro essa ideia Né Das democracias ocidentais Né Ah Mas Você pode viajar Pro exterior A hora que você quiser Posso? Com que dinheiro? Eu vou a pé Pra Dodinka Pra Omsk E pra Aral Eu vou cruzar O oceano A nado Com que dinheiro? Um país Que tem 116 milhões de pessoas Em segurança alimentar Viaja pro exterior Ah Tá Ah E aí A gente começa a ver umas coisas O que que tem na Coreia do Sul? Bem Mais de 90% Das pessoas Hoje em dia Tem a garantia alimentar Né Na Coreia do Desculpa O que que tem na Coreia do Norte? Mais de 90 pessoas tem Garantia alimentar E na Coreia do Sul? 15 a 20% E o emprego? Ah não Mas tem pleno emprego na Coreia E casa? Quanto que custa? Não custa? Você ganha O imposto na Coreia É caro? Não A Coreia Desde 1973 Se eu não tô errado Pode ser 71 Eu acho que é 73 Não cobra mais imposto Ah Mas as moradias são dadas de graça Como é que elas são? Bem Elas são pelo menos Em média 20 vezes maiores Do que o apartamento De 3 metros fudido Da Coreia do Sul Que custa o Rio do Cu Ah Mas também tem acesso à saúde Né Tem segurança E educação Tem educação na Coreia do Norte? Tem É o país no mundo Que fornece a maior educação Continuada E gratuita Para todos os seus cidadãos São 17 anos De educação continuada e gratuita Ninguém No país Trabalha a mais de 9 quilômetros da própria casa Ninguém No País Tá E nós estamos falando de um país Que tá conseguindo A sua autossuficiência alimentar Numa região Que é 13% Agriculturável 87% Da Coreia do Norte Não é Agriculturável Nós estamos falando de um país Que mesmo tendo perdido milhões de pessoas Consegue voltar aos índices econômicos do pré-guerra Em 3 anos e meio No final do terceiro ano No início do quarto 3 anos e meio Volta aos índices econômicos do pré-guerra Tá que pariu Disnastia Disnastia É chamada DILT Baseada em 3 pilares Independência política Autossuficiência econômica E autonomia militar Nas palavras Olha só Olha que loucura Independência Política Não temos Autossuficiência econômica Não temos Autonomia militar Não Temos Não temos Não temos Não temos Não temos Independência política Não temos Autossuficiência econômica Não temos Autonomia militar Né No caso da Coreia A política Songun Porque aqui gente Desculpa Os caras já estão Misturando o rolê inteiro Né Eu vou me permitir Tá É Vamos lá Recomendo pra vocês Sobre a filosofia Juche Do Kim Tá Dá pra vocês lerem aqui ó Kim Jong-il Sobre a filosofia Juche Esse livro vai ser compilado No meio da década de 80 Deve ser 82 83 Que esse livro vai sair Né Com base em textos Que são escritos Desde o começo Da década de 70 Tá Eu quero ler só um pedaço Da apresentação Que foi escrita por um grande amigo meu Tá Que eu acho essa parte aqui Interessante A ideia de Juche É a ideologia oficial Do partido governante Da República Popular Democrática Da Coreia O Partido Trabalho da Coreia O PTC Desenvolvida por Kim Il-sung Líder da Revolução Coreana E fundador do Partido Trabalho da Coreia Em suas memórias Kim Il-sung destaca Que durante A sua luta revolucionária Sua doutrina Seu credo Foi o chamado In-min-wi-chon Eu Tenho Um Vídeo No meu canal Falando só Do conceito De In-min-wi-chon Procurem Que significa Considerar o povo Como centro De tudo A palavra Juche Não possui tradução literal Para a língua portuguesa Jú ou Jú Quer dizer Dono E Tchê Corpo Juntando as duas palavras Teríamos o conceito de Dono de seu corpo Dono do próprio corpo A palavra A palavra foi originalmente Empregada como forma De referência A aplicação dos princípios Básicos do marxismo-leninismo A realidade coreana Posteriormente Os coreanos Passam a definir O Juche Como uma nova e original Filosofia Do socialismo científico Tá Vamos continuar aqui Tá Olha aqui Que loucura O conceito de Minwichon É ter o povo Como centro Nesse momento A gente vê Como é próximo Os conceitos Na Coreia do Norte E os conceitos Na China Isso é uma surpresa? Não Isto não é uma surpresa Por que Que isso Não é uma surpresa? Porque como eu disse Anteriormente Aquilo que virá A ser o Partido do Trabalho Da Coreia Cresce Num crescente De lutas Que vem lá Da década de 20 Passa crescendo Na década de 30 e 40 E tá imiscuído Na própria criação Do Partido Comunista Da China Os dois trabalham Em unísono ali Durante Muito tempo Muito tempo Tá Muito tempo A ideia De ter o povo Como centro Vem exatamente Dessa ideia De se conseguir A independência Política A partir do que? Do marxismo Leninismo Do socialismo Científico Ora Se a Coreia Livre Se mantiver Economicamente Dependente Ela não Poderá Ter Independência Política Porque quem Paga A música Quem paga A banda Escolhe a música Quem dá o dinheiro Pro baile Escolhe Qual que é o baião Vocês entendem isso? E a necessidade Da autonomia Militar Vem do fato Da Coreia Ter sido Colonizada Pelo Japão E pelos Estados Unidos Na sequência Os soviéticos Saem da Coreia Rapidamente Eu traduzi Para o português Uma sequência De três artigos Sobre a Coreia Aonde Eu explico Como que Eu não O autor Eu só traduzi Mas lá Se explica Tá Como que se deu A saída Dos soviéticos Existia uma linha Dentro do Partido Trabalho da Coreia Muito próxima A Moscou Que queria Inclusive Que a Coreia Entrasse no Pacto De Varsóvia E existe Uma outra Linha Que é a linha Que vai dar A linha vencedora A linha Do Kim Tá Que buscava Esta independência Houve uma disputa Política Onde a linha Que primeiramente Fundou Que era o antigo Partido Comunista Que depois vai virar O Partido do Trabalho Perde E perde Sabe por quê? Porque ela perde A Massa A linha Que ganha Na Coreia Não é a linha Do Kim A linha Que ganha Na Coreia É A linha De Massas Quem Optou Pela construção Popular Da República Popular Democrática Da Coreia Sob a égide Do Partido Do Trabalho Da Coreia Foram as Massas Coreanas Vamos ter respeito Com o povo Autonomia militar Nas palavras Atribuídas ao próprio Kim Yusung O Jiu-Chi Se trata de Entre aspas Rejeitar a dependência De outros Usar o próprio Cérebro Acreditar na própria Força Demonstrar o espírito Revolucionário De autossuficiência E assim resolver Por conta própria Os próprios problemas Com responsabilidade Própria Sob todas as Circunstâncias Olha que coisa Horrorosa Eles querem ser Soberanos e livres E responsáveis Pelo próprio problema Eles querem usar O seu próprio Cérebro Para alcançar Uma autonomia Política E econômica E construir A sua sociedade Com base Nos desígnios Do seu próprio Povo Ao invés De ser Controlado Pelos estrangeiros Alimentando Uma elite Parasitária Que loucura Olha que loucura Fá ou hater Sério gente Sério Houve O que que foi dito Sabe Olha Não Bicho Aqui Vamos lá Porque Isso aqui é muito bom Velho Isso aqui é muito bom Rejeitar a dependência Dos outros Usar o próprio Cérebro Acreditar na própria Força Não ser um Cachorro Dos outros Não ser dependente Acreditar Que nós Podemos E que nós Conseguiremos E usar Nossa própria Força Olha que absurdo Absurdo Tá Absurdo Demonstrar o espírito Revolucionário De autossuficiência E assim resolver Por conta própria Os próprios problemas Eles querem se responsabilizar Pela sua própria vida Insano Com responsabilidade própria Sob todas as suas circunstâncias Deus proíba Que o povo coreano Queira ser Livre Autossuficiente E se portar Como um adulto Responsável Diante de seus próprios problemas Socorro Circunstâncias A acadêmica Grace Lee Explicou que essa ideologia Vê com maus olhos A cooperação com outras A música Gente Gente Se essa ideologia Visse com maus olhos A cooperação Com outras nações Ela não estaria aberta A cooperação Ela seria fechada Se essa ideologia Visse com maus olhos A cooperação Ela não lutaria Para criar Oportunidades De cooperação Apesar do embargo A Coreia Só não mantém Mais Relações Econômicas E sociais Com outros países Porque não lhes é Permitido Se a própria Ideologia Falasse Que eles não Querem mexer Com ninguém Nunca Para que Que precisaria De um embargo Gente Vamos deixar de ser burro Tá Só pensa comigo Você precisa De embargar Alguém Que não Quer fazer Relação comercial Assim Nas palavras dela O Dilt Faz da Coreia Do Norte Um verdadeiro Reino Hermitão Essa ideologia Serviu Ao longo Da A cientista social Formada na escola Neocolonial Para espalhamento Do neocolonialismo Falou que lá É muito ruim Então nós vamos Pegar a opinião De uma cientista Vamos esquecer A presença Das embaixadas Estrangeiras Vamos esquecer A presença Das zonas mistas Vamos esquecer As tentativas Que eles fazem Vamos esquecer Isso tudo Porque Dona Grace Falou É muita Canalice Cara É muita Canalice Para a Coreia Do Norte Se vangloriar Do distanciamento Até mesmo Dos aliados Comunistas Se a Coreia Do Norte Não tivesse Buscado Sua Autossuficiência E tivesse Entrado Dentro Do Pacto De Varsóvia E tivesse Atrelado As suas Economias De forma Indelével Aos outros Estados Comunistas Você sabe O que tinha Acontecido Quando a União Soviética Caiu Você quer Que eu te conte Tá Pra vocês terem Uma ideia Gente O reino Hermitão Mantinha Pelo menos 50% Da sua Economia Atrelada Atrelada A importações E trocas Com os Países Do Bloco Do Leste Tá Aqui nós Trabalhamos Com o número Aqui nós Trabalhamos Com dados De finança Pública Aqui nós Trabalhamos Inclusive Com os Relatórios Da ONU Tá Que é Sua Então Peraí Tá A economia Norte Coreana Tinha Pelo menos 50% De todo O seu Comércio Ligado Ao Bloco Do Leste Isso acaba Da noite Pro dia O período Horrível Que esse Povo Passou Abnegadamente Junto Pra Sobreviver E conseguir Se reconstruir É porque Tinha metade Da economia Ali Imagina Se tivesse 100% Não tinha Sobrado Coreia Não tinha Sobrado Nada Nada A União Soviética Que colapsou No final Dos anos 80 E a China Que se moveu Para uma Economia Capitalista Apesar Olha que legal A União Soviética Colapsou Quando a gente Fala que uma Estrutura Colapsa É porque Ela caiu Sozinha Ela Colapsou Ela caiu Sozinha Nada Aconteceu Não Teve Guerra Fria Não Teve Nenhum Tipo De ingerência Não Teve Nenhum Tipo De Cooptação Ela Simplesmente Colapsou Caiu Sozinha Do nada E a China Quando Interessa É Capitalista Né A China Quando A China É capitalista Agora Né A China Agora É capitalista Né Só que Se eu pego Um vídeo Da BBC Falando Sobre A relação Da China Com os Estados Unidos A China Continua Capitalista BBC Continua Me conta Me conta BBC Né Porque O vento Tá pro norte É hora Da China Ser capitalista É assim Que funciona É Fistyle A definição É Cem Porcento Fistyle Tá Freestyle A de ser Até hoje O maior parceiro Comercial E político De Pyongyang A partir Do duty A Coreia Do Norte Se enxerga com uma única Coreia. Não. Só existe uma Coreia. A divisão criada artificialmente foi feita por vocês. Quem conduziu a guerra foram vocês. Balança, BBC, que esse filho também é teu. Tá? Balança. Balança, BBC. Vai assumir o filho feio, sim. Vai assumir o filho feio, sim. Nã-nã-nã. É o que explica a repórter do serviço coreano da BBC, Ryung Yong Kim. É o que explica a repórter do serviço coreano da BBC. Por que você não falou serviço coreano? Você tá me dizendo então que só existe uma só Coreia? Hum... North Korea also emphasizes its legitimacy by calling itself Chosun. Chosun was a 500-year-old dynasty kingdom that existed before the Japanese colonization. So back then, Chosun generally meant Korea in the Korean language. So by using its name, North Korea is implying that is the real Korea... Não. Usando o nome do Império Chosun em vez do Império Koreo, ela quer mostrar que a origem é ainda mais remota e que é uma origem verdadeiramente coreana de toda a península coreana. Tanto que a ideia é reunificar as duas Coreias em uma só Coreia porque nunca ouve duas Coreias. Nunca nunca ouve uma duas Coreias. A população da Coreia do Sul também se considera como uma só Coreia. Os coreanos são coreanos. Meu Deus! Porque eles estão em guerra. Lembra da parte da guerra que nunca acabou? Guerra. Eles estão em guerra. Por isso que chama reunificação. A ideia é terminar a guerra e reunificar. Não é tão complicada assim não, tá? O governo usa duty também para justificar o programa nuclear. Segundo Nós vamos misturar a duty com a política Songun e vamos misturar tudo num balaio de gato. Por quê? Porque foda-se. Porque foda-se. Foda-se. Tá? Eu tenho certeza de o que que ela vai falar agora. Né? Na real ela devia estar falando da política Songun. mas foda-se, né? Porque precisa de ter algum critério. Não, nós já estamos mentindo inventando milhões de coisas mesmo. Do Kim Jong-un a posse de armas nucleares é um caminho para a prosperidade, o progresso e para reforçar a independência. O ciclo que leva a se concluir uma arma nuclear é um ciclo de tecnologia dual. você não consegue concluir o ciclo nuclear sem passar por ciclo de telecomunicações ciclo de satélites ciclo de energia todos eles de tecnologia dual leia-se de uso para a sociedade inclusive na medicina tá? Inclusive na medicina o mesmo programa que fala quanto que tem que enriquecer o plutônio para virar uma bomba é o programa que fala quanto que tem que ter de cobalto para curar um câncer tá? Então finge que se respeita as pessoas que estão vendo finge tá? finge só um pouquinho né? É absurdo e aí eu vou te fazer uma outra pergunta jovem você é um país com pouquíssimos recursos a Coreia vai conseguir se manter se ela investir em tanque se ela investir em helicóptero um paizinho deste tamaninho vai conseguir peitar a OTAN os Estados Unidos o mundo ocidental inteiro se ela investir em tanque e helicóptero ele vai fazer o que? vai dar uma baioneta para cada um? Sendo muito sincero para além do ciclo ser dual é a arma do diálogo botou em cima da mesa meu irmão qualquer um quer conversar tá? por que que não acontece as pataquadas que aconteceram na Líbia no Iraque na Síria no Paquistão e na Índia alguém tem alguma ideia? de por que que no Paquistão e na Índia esse tipo de coisa não acontece? porque é a arma da paz tá? infelizmente essa é a real o que nos leva ao próximo ponto a Índia próxima mentira a ação nuclear norte-coreana começou a se manifestar publicamente nos anos 1990 e conseguiu fazer um dos programas mais rápidos e vitoriosos da humanidade o salto qualitativo do programa nuclear coreano é um dos mais mais rápidos da história da humanidade sabe por que? por causa dos investimentos massivos da Coreia em educação a Coreia foi o primeiro país do mundo a ter uma lei de 12 anos de educação obrigatória de 15 anos de educação obrigatória com 17 ou maior de todos 100% das pessoas alfabetizadas funciona quando Pyongyang abandonou o tratado de não proliferação de armas nucleares maior erro que o Collor cometeu foi assinar essa merda assinado em 1968 e revelou ter esses armamentos a resposta internacional veio na forma de dezenas de sanções as dezenas de sanções já existiam antes restrições ao comércio internacional de energia armas e outros equipamentos por exemplo mas nada tem sido suficiente Pyongyang já testou armas nucleares de potência maior que a bomba de Hiroshima e construiu meu amigo maior que a potência de Hiroshima vamos que isso que isso que isso vamos respeitar vamos respeitar gente vamos respeitar pô bomba de Hiroshima perto do Hwansong 16 a Coreia tem intercontinentais balísticos que atravessam o mundo inteiro a bomba de Hiroshima hoje visto o desenvolvimento nuclear é um traque de escola não é possível gente vocês são a BBC vocês são a resposta o Reino Unido tem um arsenal nuclear gente vamos respeitar aí porra em novembro de 2022 disparou vários deles em ameaça a Coreia do Sul alguns chegaram perto da costa sul-coreana e do Japão perto da costa sul-coreana e do Japão aonde ou dentro de águas da própria Coreia ou em águas internacionais jovens ontem um caça americano quase invadiu o espaço aéreo chinês qual que era a reportagem a reportagem era caça chinês ameaça caça americano o caça chinês dentro do território da China o caça americano invadindo as bombas chegaram perto é lógico que chegaram perto porque primeiro Coreia do Norte e Coreia do Sul é um país só que está dividido artificialmente qualquer coisa que aconteça na Coreia do Norte é perto da Coreia do Sul o mar da Coreia e o mar do Japão quase se encontram quase não tem área ali no meio porra me ajuda aí né jovem você entende é a mesma coisa de eu falar assim os Estados Unidos fez um teste atômico dentro dos Estados Unidos ou Estados Unidos faz um teste atômico perto do México e do Canadá já houve tentativas de aproximação com o regime dos Kim em particular em 2018 durante o governo americano de Donald Trump Kim Jong-un se encontrou com o presidente americano e suspendeu temporariamente os testes de armas nucleares e mísseis balísticos porque porque ele tem um desejo gigante de poder e loucura ou porque ele estava disposto a negociar se a negociação fosse séria mas não era gente estas pessoas o partido do trabalho da Coreia defende os trabalhadores da Coreia o sonho deles não é ter o maior arsenal nuclear do mundo a Coreia nunca declarou guerra a ninguém ninguém pega o número de países que a Grã-Bretanha declarou guerra desde o final da guerra da Coreia pega o número de países que os Estados Unidos que são donos da Grã-Bretanha declararam guerra a Coreia não declarou guerra a ninguém a Coreia tem o arsenal para se defender ela é a vítima ela é quem foi atacada me ajuda aí jovens intercontinentais mas retomou essa prática pouco depois alegando que não teve seu pedido atendido pelo fim das sanções contra o seu é isso olha que loucura gente olha que absurdo chamaram ele para negociar ele foi para negociar viraram para ele e falaram assim se você tirar os testes a gente tira as sanções ele falou beleza parei com os testes vocês vão parar com as sanções? não, não vamos não então pau no teu cu arrombado olha que absurdo gente olha que absurdo que a BBC está falando em vez de virar a bunda e entregar tudo e não pedir nada e fazer tudo de graça do jeito que a gente queria a Coreia a Coreia a partir do momento que nós não cumprimos a nossa parte eles saíram da negociação que absurdo que coisa louca imagina gente eu viro para Grã-Bretanha para fazer um tratado comercial e aí eu falo assim não nós vamos comprar o produto X de vocês vocês comprarem o Y nosso mas precisa vocês comprarem o nosso primeiro aí a Grã-Bretanha vai lá e compra o produto do Brasil aí o Brasil vira e fala assim KKKKK caiu no meu glube glube do produto Y noturno era apenas uma traquinagem aí a Grã-Bretanha fala pô então não tem jeito já que você me trouxelou terei que comprar o produto para sempre ou ela vai sair da negociação gente pelo amor de Deus mas quão burro vocês esperam que seja quem ouve isso seu país para alguns analistas o isolamento norte-coreano é autoimposto mas também influenciado pela busca por autoproteção por não ter aliados internacionais que considerem confiável para alguns analistas quem confia deixa o vomigo toca pro pai e por temer uma invasão ou interferência americana que extinga o regime mas é claro que décadas de uma economia centralizada tiveram seu impacto tiveram pleno emprego não se recolhe mais imposto porque não tem necessidade pleno acesso à habitação pleno acesso à saúde na medida que eles conseguem fornecer por causa do bloqueio e só não fornecem mais por causa do bloqueio tiveram sim tiveram um grande impacto na Coreia é só ver como que a população vivia escravizada sexualmente sem poder falar sua própria língua e 90% abaixo da linha da pobreza enquanto era uma colônia japonesa como é que vive hoje veja só até o fim dos anos 1970 o PIB per capita divisão de riquezas pelo total da população era igual na Coreia do Norte e na Coreia PIB per capita de cu é rola se o sultão do Brunei mudar para Goianinha Goianinha vai ter um PIB per capita maior do que o da Suíça ninguém come PIB tá mas daí vieram sucessivas crises locais e globais e o resto da história é conhecido mas aí aconteceram várias coisas a gente não precisa de falar nada nós não precisamos nem de falar da hemorragia de dinheiro estadunidense e ocidental na Coreia do Sul nem a perseguição ao regime do Norte o resto gente aí é história vocês preencham aí no meio o Sul é hoje uma potência econômica e o Norte é um dos países mais pobres do mundo ó bicho hoje é só mas tem mais vídeo de notícia internacional tem roteiro? tem ó parabéns viu é até difícil um roteiro tão absurdamente mentiroso e canalha desse jeito tá impressionante tão de parabéns tá olha BBC minhas expectativas já eram baixas mas puta merda puta merda tá parabéns tá parabéns é até difícil nossa cara que que lixo espumante radioativo jovens deu né deu por hoje né beijo no coração de vocês que ficam né não consumam o lixo da lixeira da ideologia né isso aí que vocês estão vendo da BBC cara é câncer purinho cara é assustador assustador tchau 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 bicho grau de desonestidade desse rolê eu tô abismado cara esse foi um dos rolê mais desonesto que eu já vi cara esse foi um dos rolês mais absurdamente desonestos que eu já vi na minha vida cara meu amigo meu amigo pará 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na Boitempo tenho assim disse o João 20% de cupom na Boitempo João tem cupom na Revolustor tem assim disse o João 20% a partir de dois postereses você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o João 15% nos livros do Lavra Palavra mas João queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala porque lá no Gunran mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso assim disse o João 20 Gunran mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele